Repara o barulho, meu netinho pequeno tá aqui. E a TV tá ligada, mas eu quero... Deixa aberto, bem. Escureceu um pouco, pessoal. Depois fechou a porta. Faz tempo que eu tenho esse amarelinho aí, ó. Era dois dele. Aí quando eu viajei, aí ficou minha sobrinha, que botou comida demais, ele morreu. Deixa eu aperto aí. Olha aí, pessoal. Eu tenho uma leisinha aqui. Eu vou virar do outro lado pra mostrar pra vocês. Ó, mãe, ó. Grudado na parede do vidro. Calma pra mostrar que é bem... Ó, dá pra ver dois assim, ó. É os meninos ouvindo a musiquinha do 10, hein, pessoal? Olha, eu vou ter três leisinha. Ó, mesmo que eu tinha. O homem falou que esse amarelinho aqui já vai nascer os peixinhos. Dá pro papai achado, dá. Vamos ver. Pra você ver. Vou mostrar assim, ó. Olha. Dá pra ver uma lesma ali no canto, outro do outro lado, a outra lá embaixo. Meu aquário é bem pequeno, os peixes bem pequenos. Meu aquário todo, ó. Toda semana, minha esposa lava ele todinho, lava as pedrinhas, as conchinhas. Ali tem até as conchas grandes do mar, pessoal, mas... Vamos deixar... Tirar o sal dela primeiro pra por aqui, ó. É linda, né? Tô mostrando pra vocês aqui. Escreve meu canal, pessoal. Me chamo Rita Lima. Meus vídeos é de receita, pessoal. Mas eu quis mostrar aqui pra vocês. Aqui é a beirada do meu rack, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele tá em cima do rack, aqui na ponta. Do lado da TV. Vou mostrar dentro pra vocês. Trocou, neném? Troquei. Olha aí, pessoal. Abre a porta. É pra abrir? Uhum. Aí, mas claro, quando abre a porta, pessoal. Olha como é linda, meu Deus! Quem gostar, pessoal. Quem gostar de aquário, de peixinho, dá um joinha aí, quer um comentário. Tá? Eles ficam... Olha a minha netinha, ela tem um ano e quatro meses, pessoal. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Olha como é que é dentro, pessoal. Tudo bem limpinho. Toda semana mesmo, eu lavo. Descove esses pedrinhos toitinhos. Fica limpinho. Amanhã já é dia de lavar, pessoal todo mundo e lavo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.